Após uma tentativa de assalto, o Nacional, identificado como Josivan, foi ferido pela vítima, que reagiu para não ter o seu bem roubado. A ocorrência foi registrada na noite de ontem, sábado, dia 8 de abril, por volta das 19h30, na rua Deputado João Pinto, no centro da cidade de Luiz Correia. Não quer falar nada? Esse é o momento de tu se defender aí, pô. Fala alguma coisa aí. Minha cabeça querida, caiu de morto, tá tudo malado. E essa arma aí era tua? Essa arma era sua? Essa arma? É, não quer falar nada? Tá aí. Você ia passando, o cara anunciou o assalto, como é que foi isso aí? Eu ia passando, ao mesmo tempo tinha um rapaz no meio da rua, aí ao mesmo tempo ele estava com essa arma, apontou, para mim eu tive que parar. Ao mesmo tempo que eu parei, ele foi logo me apopando, achando que eu estava com o telefone na cintura. E ao mesmo tempo ele me pediu, me pediu a chave da moto, a moto, para me descer, sair correndo e ao mesmo tempo eu saí, eu desliguei a moto ainda e tirei a chave do contato. E ao mesmo tempo, quando eu ia saindo, ele me pediu a chave da moto, apontando a arma novamente. E aí eu entreguei, ele demorou, foi, ele demorou a ligar a moto e eu pedindo socorro no meio da rua. Passou dois carros e eu mandei ainda passar por cima dele ainda, que era um ladrão e tudo. E nada disso foi feito e eu pedindo socorro a todo mundo. E ele tentando ligar essa moto, não ligava e ao mesmo tempo ele ligou. Aí foi o momento que eu saí correndo, quando ele ligou, na frente ele veio para o meu rumo, apontando a arma, andando na moto. E foi o momento que eu achei umas pedras no meio do caminho, no momento que eu joguei a pedra ele já caiu. Em entrevista ao Folha do Delta, o sargento Henrique Souza trouxe detalhes dessa ocorrência. Exatamente, a aventura Ronda 06, vem em Ronda, na área da cidade de Luz Corrêa, DGO, comando do Coronel Galvão. Que durante o patrulhamento, soube-se de uma situação de um provável roubo em andamento. E quando a viatura se aproximou, viu a aglomeração, fez a aproximação e estava o elemento lesionado. E essa arma de fogo também, em poderes populares, foi feita a contenção do elemento. Foi recuperada a arma, um revólver calibre 32, cinco munições, contactas. Que o mesmo foi levado ao hospital de Seu, foi medicado, trazido para a central de flagrantes. Foi identificada a vítima e foi trazido para as possibilidades legais. Agora, a polícia tem informação se esse homem já tem passagem pelo sistema prisional ou, senhores, não tem essa informação ainda? Não, a gente não tem essa informação concreta. O que foi perguntado lá foi se ele já tinha alguma passagem. Ele disse que foi de menor. Só essa informação. A gente ainda não tem nada de concreto sobre ele, não. Foi a vítima mesmo que reagiu ao assalto? Que não é aconselhável fazer isso? Exatamente, não é aconselhável. A vítima disse que na hora do desespero, que ela viu o bem sendo levado, ela teve essa ação de tentar recuperar o bem, mas é uma coisa que não é recomendada para ninguém. O sargento do SAMU foi acionado e conduziu o indivíduo até o hospital e foi feito todos os procedimentos? A viatura foi... O SAMU foi acionado, chegou até o local, foi conduzido ao hospital, foi medicado, foram feitos os exames. Toda a documentação de liberação dele do hospital para a condução à central está em poder da polícia e nós trouxemos ele para cá. E agora está aí a disposição da justiça? Está aí a disposição da justiça. A central de flagrantes vai tomar de conta do caso agora. A CIDADE NO BRASIL